Sombreonauta apresenta A arte da tapioca performática Yannick Hara, Terra em Trance, volume 2 Politik, Show Performance, 16 de setembro de 2022 Artistas performáticos sempre têm públicos pequenos, mas comprometidos Eles são uma tendência vinda do último século XX para esse E suas apresentações não estão limitadas a uma linguagem apenas Assim, o que vamos assistir em suas performances Porque show é só entretenimento E esse tipo de apresentação, na verdade, quer mexer com os sentidos do público Queremos, na realidade, ao assistir, conhecer a autenticidade dos artistas Em manipular várias linguagens É um exercício difícil, diga-se de passagem, para todos os envolvidos Pois existe uma fina linha entre aquele que apresenta e aquele que assiste Entre artista e público, que inevitavelmente leva a uma quebra da chamada quarta parede Na teoria teatral, existe uma barreira imaginária entre atores e público Entre a ficção e a realidade, se preferirem Quando o artista ou público interage um com o outro Essa barreira, a quarta parede, é quebrada E a suspensão de descrença, ou seja, o acordo de aceitar que o que está acontecendo no palco Seja aceito, apesar de absurdo, se torna uma continuidade de crença Agora o absurdo deve-se provar passível de ser verossímil E essa é a especialidade de Yannick Hara e Sonsoma Brasil Provar que a incoerência brasileira é crível Fui até o Sesc Belenzinho para assistir o lançamento oficial do disco Terra em Transe, volume 2, Política Disco é uma coisa tão retro Trabalho de Yannick Hara, fazendo uma releitura do filme Terra em Transe em 1967 Coisa que falamos um pouco no Instagram do Sombronauta Como estava escrevendo um pequeno resumo sobre necropolítica e quadrinhos Cheguei atrasado Mas dessa vez o Google Maps não vacilou e cheguei no lugar em tempo Ou eu não vacilei, sei lá, algo assim Chegar atrasado em tempo é uma noção clássica de quem vê as performances de Hara Já vi alguns espetáculos desse performance Sejam em bares pequenos ou em locais menores ainda Como também no Teatro Container Mungunzá Um local bem agradável, por sinal, junto com meu amigo figurante de tira sobre TI, Sonic Então confesso que fiquei preocupado de como seria a exibição desse trabalho em locais maiores Às vezes a performance deve ser feita pensando o micro sem se iludir com o macro Mas como o Hara e companhia só pensam no macro dentro do micro Conseguiram mais uma vez me surpreender Seu público tradicional estava ali, ou seja, um bando de gente muito estranha da qual me incluo O pessoal que gosta de performance tem apetite simples Sofisticados e exóticos Tipo o paulistano que come tapioca com morango e chocolate Pense bem, não é algo um tanto estranho? E mesmo assim é factível Basicamente esse espetáculo é mais ou menos uma iguaria Que só as ruas de São Paulo gestam originalmente Para depois serem processadas industrialmente A combinação de intervenções pessoais de Hara junto com a sonoridade de Som Soma Brasil Em cima das batidas é fabulosa e ainda mais triunfante Com a potente aparelagem do Sesc Belenzinho Sem falar na luz feita por Caroline Nautran Do V.J. Drokomi Do Som de Alevian, cancionista Além da produção de Dye Fuchs e Gustavo Freoli Mais Vinícius J. Pegg Androli Photography Mais Chicano Ox Realmente conseguiria ampliar Sem distorcer o espetáculo que vi em outras ocasiões Basicamente a performance São cenas do filme de Glauber Rocha 1989 e 1981 Sendo relidas pelas visões e rimas de Hara E as batidas e bases muito boas de Crack Piece Com o Som Soma Adicionando back vocals E dirigindo a sonoplastia do palco Todo o volume 2 me parece ainda melhor que o anterior E assistir junto com trechos do filme Mostra como a arte feita em território nacional Ganharia muito se tivesse mais intercâmbios Como os que Hara propõe Particularmente eu entender melhor o filme Depois de ver os shows Logo, uma profunda descrença e niilismo Sobre os rumos da política nacional Dos últimos séculos É desfilada perante nossos olhos e ouvidos Nossa aventura democrática burlesca Que burla todo o senso de decência Saibam, mas não acreditem O niilismo sempre é uma força poderosa Por se mostrar impotente apesar de consciente É preciso desacreditar um pouco de si mesmo Para conseguir deixar de ser algo que se despreza As músicas e performances Tentam nos mostrar isso E literalmente A ideia de mestre de cerimônia MC Cabe em Hara como uma luva Ele para, canta, explica e analisa Tudo que ele analisa, explica, canta e movimenta no palco As letras continuam citando e desenvolvendo Trechos das narrativas de Terra em Transe Numa tentativa de tentar explicar ao público O que está acontecendo No filme, no palco E na realidade que gerou o palco Que foi gestado vendo o filme Hara gera e gere bem tudo isso Inclusive seus convidados Como Tata Aeroplano Uma voz que deve ser melhor acompanhada Pelo resto da MPB E Max B.O. Uma voz que mais uma vez Deve ser melhor escoltada pelo resto do rap Todo o movimento e a música Além das interações com o público Visam em efeito estético delicioso A saber, a composição da descrença Sim, descrença Porque estamos crendo demais Que nossos adversários políticos Não creem em suas ideias Eles acreditam o suficiente Para balear pessoas em nome delas Toda tentativa da performance É mostrar que estamos crendo demais Em coisas que vimos para descrer Mudanças políticas dentro desse sistema Que destruiu fisiologicamente Toda a oposição real Entre direita e esquerda Todo o populismo que não tem mais O compromisso de cumprir o que prometeu Fazendo disso quase um pacto sagrado Pacto Certa vez ouvi do próprio Hara Essa palavra Em uma explicação de que Para certos tipos de sucesso O que lhe traz fama Mas que lhe assalta a sua arte Era preciso apenas dizer Sim Hara não dirá isso Ele descreve demais do mundo Para crer no sistema E ele crê demais em si Para se iludir que não se corromperia É esse o tipo de gente Que geralmente não se corrompe Estamos todos mortos-vivos E reconhecer isso É o próximo passo da ressurreição O renascimento Ou melhor ainda Do fim desse terrível transe Essa no final Talvez seja a grande mensagem Dessa performance que assisti Desconfie de todo o poder Que lhe é dado De todo o elogio De toda a adoração Que lhe dá o mundo Mas lhe arranca os olhos Que poderiam admirá-lo Por tudo isso Recomendo que se assista A essa performance Essa iguaria agridoce Produzida por gente Que outora seriam sacerdotes De alguma religião estranha Mas que escolheram Ser apenas seus desacreditadores Descrença é uma palavra Que merece respeito Embora não faça a menor questão disso Se você apreciou Compartilhe nas suas redes sociais Dê um curtir Se você estiver no Facebook Dê 50 palminhas Se você estiver no Medium E dê finalmente um curtir E um compartilhar Se estiver no Facebook Ou se estiver no WhatsApp Envie para seus amigos Até mais Até a próxima Obrigado E aí E aí